Aqui você confere o resumo cultural Essas crianças, olha, nem frio me segura em casa Eu pus um chalizinho e vim me encontrar com uma amiga minha Chama Larissa Campos, ela é escritora de primeira Mas desta vez ela já lançou um livro Aliás, já lançou os dois livros Ela vai contar a história para vocês, tá? Boa noite Larissa Boa noite comadre, boa noite para quem estiver assistindo a gente Do que se trata os teus livros? Eu estou lançando agora um livro chamado Tempos Íntimos Tempos Íntimos é uma obra de contos Então para quem gosta de narrativas curtas É uma obra muito interessante, provavelmente vocês vão gostar Reúne 24 histórias que falam de personagens em questões Que envolvem solidão, afastamentos, aproximações, reclusão E tudo isso numa referência a um período que nós vivemos recentemente Que é o período da pandemia de Covid-19 Então embora eu não fale diretamente sobre a pandemia Essas histórias elas refletem medos e ansiedades Que foram muito fortes para a gente nesse período tão difícil Mas agora eu estou até comitando para saber o que quer dizer A Casa do Posto que você já lançou primeiro É, A Casa do Posto eu lancei em 2022 Que é um livro a partir de uma experiência real da minha família Quando nós chegamos em Mato Grosso na década de 90 Da onde você veio? O meu pai é gaúcho e a gente veio do Rio Grande do Sul E meu pai veio para cá para ser gerente de um posto de combustível de rodovia Na rodovia dos imigrantes E nós acabamos morando nesse posto de combustível por mais de 4 anos Então essas histórias que estão em A Casa do Posto Elas foram inspiradas nesse momento Em que eu, meu pai, minha mãe e a minha irmã Nós moramos no escritório do posto de combustível Então foi um período ali Tendo contato com caminhoneiros Essa coisa do posto Que é um espaço transitório Que passavam muitas pessoas diferentes por ali Pessoas que a gente voltou a ver Outras que a gente nunca mais teve notícia Então essas histórias elas falam muito disso E eu deixo aqui o convite para conhecerem o nosso trabalho É muito importante E quem quiser me conhecer, adquirir as obras Pode procurar por mim nas redes sociais No Instagram Arroba laricampos10 E também Eu tenho um site que é o www.laricampos.com Lá também tem todas as informações que vocês precisarem Tá aí, dado o recado Lançadíssimo os dois livros Aqui no resumo do dia Basta você acessar a Lari Arroba laricampos10 no Instagram Vamos ficando por aqui Porque tem mais histórias ainda, viu? Tchau pra vocês Tchau, tchau